Siren Head vs Peppa Pig é basicamente a batalha mais intensa e que virou uma série aqui nesse canal Porque vocês amam ver esse encontro, vocês amam ver essa história de terror Hoje é um porco, uma cabeça de sirene num corpo que parece um galho de árvore, no caso o Siren Head E hoje chegou o dia de mais um episódio de Siren Head vs Peppa Pig Vamos ver o que acontece dessa vez tio Vamos lá Peppa, o que você nos traz hoje hein? Ai cadê o som? Calma que sem som Ah não, é o vídeo que tava quieto mesmo? Ah não, tava sem som Ué, mas pera aí, você começou já direto ao ponto? Nem bem começou e já começou Pera, essa frase não fez muito sentido, nem bem começou e já começou, você entendeu? Tá, tá o menininho descendo o morrinho aí Não me engano, olha como eles se divertam Olha como eles se divertam Oh, porque eu nunca entendo porque que é tão associado Ou a imagem antiga, porque isso aqui ó, esses riscos na imagem É uma representação de como era a imagem antigamente, não é? Por que que isso é tão associado com o terror? Terror só funciona quando a imagem tá falhada, antiga? Um dia ensolarado Vamos brincar, tá se divertindo Ó, mas esse som de Siren Head já tá me agoniando Já tá me agoniando Tá, tão brincando tranquilamente como duas crianças Quer dizer, como dois porcos Por que que porco parece que eles são sujos, né? É porque porco mora no chiqueiro, enfim Duas crianças normais Brincando e divertindo O que que pode acontecer? Vai chover um Siren Head? Vai chover uma cabeça do céu? Pera, uma cabeça ficou estranha Vai chover a cabeça de alguém? Vai chover uma cabeça de sirene do céu? Não sei, até agora nada Tomei numa cookiezinho Deixa eu beber uma água aqui Que eu tô sentindo que eu vou levar susto Então a minha água chama Glauber Se você não conhece ela, prazer É Glauber? Não, não é Glauber É Walter Nossa, mano Caramba, errei o nome da minha água Se você é novo nesse canal, você tá me achando maluco Desde 2017 Eu falo que a minha água chama Walter Por que que eu mudei o nome da minha água? Glauber? Que isso, é a irmã da água É H2O Irmã H2 Ixi, vou assistir esse vídeo Cala a boca, Guilherme Cala a boca Tá, tudo tranquilo Bebendo um cafezinho Estão bebendo nenhuma Walter pra se hidratar Porque Walter é só minha água que chama deles Não, tá bem Tá, tranquilo Vixe, arreglaram o olho Fizeram aquela cara de cachorro quando a sussa tá suave Esquilo Vocês estão correndo perigos Vem aqui comigos Olha lá, liguei a legenda agora, gente Peppa, George, venha rápido para dentro de casa Mano, estão sentindo algo estranho Ah, está ali atrás já? Vai estar ali atrás já? Rápido, para dentro de casa Antes que a chuva comece Mas o que tem? Não pode chover, mas você é de açúcar Você derrete com água, não pode cair uma gotinha Eu não entendo esse medo de chuva que as pessoas têm É água, água, ó Walter, irmão Você é de açúcar? É só água Liberte-se, deixe as gotas pingarem em seu rosto Não precisa entrar em pânico A chuva ainda está muito longe Papai Pig falou Peppa, George Peppa e George Você trouxe todas as suas brinquedas no jardim? Trouxe o dinossaurinho esquisito Esse dinossauro dá medo, mano Esse dinossauro aí parece que ele vai criar a vida a qualquer momento E arrancar o nariz Arrancar o bacon dos porquinhos, mano O melhor dinossauro está seguro Deixei o Ted no jardim Oh, deixou o Ted no jardim Ah, e agora? O Ted está em perigo Se o Ted se for, quem vai gravar react pra gente? Além do mamute Entendeu, o Ted, o Ted é canal react Vamos assistir O Ted está no jardim Alguém salva o Ted Não se preocupe Papai Porco vai resgatar O Papai Porco falou O Papai Porco vai resgatar Mas você é o Papai Porco Você está falando de você mesmo em terceira pessoa? Bastante antes de chuva Ih, choveu Pronto, eles têm medo de chuva Ih, pronto Vai virar É de açúcar Vai derreter Que isso, Papai Pig? Vamos fazer uma academia aí, irmão Ele correu 3 centímetros Chegou assim, ó Parece que ele correu uma maratona, mano Parece que ele correu uns 3 quilômetros Calma, Papai Pig Olha lá Ih, o Ted se molhou, irmão Ih, o Ted vai estragar O Ted Coitado do Papai Pig Passando frio ali Ninguém liga pra ele Vou ficar dando atenção Só pra pelúcia do Ted Agora o Papai Pig Foi lá salvar Colocou a vida dele em risco Porque ele tem medo de chuva, né? Chuva não tem perigo Mas colocou a vida dele em risco Foi lá buscar Ele está ali Tremei de frio Ninguém ajuda o coitado do Porco Eu fico indignado, Luiz É uma glamourização Da não ajuda o pai Estou encharcado também Olha lá Ele percebeu, mano Que ninguém ligou pra ele Tadinho Ficou um nó agora Calma, gente Eu também Galera, eu sou gente Eu sou porco também Quem pode me ajudar? Lá, pediram desculpa Ou desculpe, Papai Porco Vamos te secar Ah, agora sim Que família feliz Todos secando o Papai juntinho Aí está o Papai Porco Bom e seco Vai A encanação Ninguém errou nessa encanação Nessa casa Está pingando Essa casa aqui também Tem uns bugs, hein, gente Essa casa que eu moro Também tem lugar que pinga, hein Mas agora Ô, Papai Pig Vocês são ricos, irmão Olha o tanto de milhões De milhares de visualizações Que vocês têm Na TV Na internet Não conseguem arrumar Uma encanação Ô, mas é uma porquice mesmo Não, é literal De porquice, irmão Não consegue pagar Um encanador Pra arrumar a casa De um porco Uma Papai Pig Que faz 300 trilhões De reais De dólares Por dia Bom e seco Olha lá Pingou Será que é essa Goteraiada O chuveiro está vindo em casa Não se preocupe Papai Porco está usando um balde Pra pegar as gotas Chegou O gigante O gigante Mas eu achei que o Siren Head Era o maior, vai Olha o tamanhozinho dele Que ele ficou perto de uma casa Eu já reagi a vídeo aqui Que o Siren Head Era o maior com um prédio Que era maior Chegava e batia a cabeça Na lua Ele ia andar Ele não baixava a cabeça Pra passar pela porta Ele baixava a cabeça Se não batia na lua Siren Head era o tamanho Do universo De um arranha-céu Era maior que um prédio Um arranha-céu Ele passava arranhando o céu Literalmente Por que é que ele não chega Nem na janela Que é isso aqui Do tamanho de uma escada Vocês estão com uma visão distorcida Do Siren Head Esse não é o Siren Head É um filho É um filhote Siren Head É o Siren Head O Siren O Siren O Siren O Siren O Siren É o Dinho É o Dinho É MC Dinho O que é que ele vai fazer Vai explodir a casa Calma Calma Ai meu Deus Ai meu Deus O que é que aconteceu O que é isso É uma continuação O que aconteceu Ele passou Ele passou Ele passou correndo ali Ele pegou alguém Ele pegou alguém Ó Passou Cadê Não pegou nem Por que que E agora Não faz sentido E agora Tem que ter uma continuação Foi isso Ah mano Esse negócio Tá muito clickbait E que isso Tá escrito claramente Aqui no título Siren Head Atacou A Pig House Durante Blá 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 Cadê O ataque Isso não é justo Eu cliquei nesse vídeo Esperando ver o ataque Do Siren Head Esses vídeos Estão ficando fracos Gente Alguém me mandou No comentário Um vídeo Que realmente Acontece alguma coisa No Siren Head Tá começando a acabar Os vídeos Dizendo Ou Eu penso Que vai acontecer Alguma coisa Penso Penso Ficou o vídeo inteiro Eles com medo Da chuva Pra quando Buscou lá o boneco Que tava molhando Na chuva Aí o Papai Pig Molhou Ficou com frio Tremeninho O povo começou a secar Ele Deu cosquinha nele Tava secando ele Sentindo cosquinha Aí do nada Apaga a luz O Siren Head Passa a correr E acaba E acaba Olha pra minha cara De quem acha Que isso é entretenimento Isso não é entretenimento 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 Estou me sentindo Entretido Eu não estou Entretido Eu me entreteu O entretenimento Obrigada realmente Entretém Se não entreten Ele tem que entreter Ó Criei um trava-língua Aqui agora Gente Estamos em falta De vídeo bom De Siren Head Beba Pig Se vocês gostam tanto Me mandem aqui Os que vocês já viram Comenta pra mim Aqui na descrição O nome O link Ou manda lá no No Instagram Mamute Congelado Com dois ou no final Porque eu quero Eu quero ver coisa boa Que nada a ver Isso aqui Estou revoltado Estou bravo Estou bravo Essa expressão É de eu bravo Olha Que? Vixe Estou ficando louco Mano Achei que tinha Alguém tinha me chamado Ninguém me chamou Vixe Estou doido Mas enfim Eu vou esperar vocês Com suas sugestões de vídeos Porque esse aqui Não me entreteu Espero muito que você Tenha gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre Falou Tchau É tos Mano Na moral O Siren Head só me decepcionou Enrolou Enrolou Você não era assim não Cabeça de sirene Cabeça de repolho Refogado Com creme de pimenta